A gente viu aí na reportagem sobre a seca no Rio Madeira e a usina hidrelétrica de Santo Antônio, que fica no leito do Rio, foi desativada no último domingo devido à escassez de chuva naquela região. É a primeira vez que a hidrelétrica é desligada devido à insuficiência de precipitação. Até o momento não há estimativa para a retomada das operações. Em nota divulgado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, a ONS, a usina Santo Antônio, em reflexo dos baixos níveis de vazão registrado no Rio Madeira, que chega a aproximadamente 50% abaixo da média histórica, interrompeu então excepcionalmente a operação da hidrelétrica, o que informa o Operador Nacional. A usina possui potência instalada de 5.500 megawatts de energia e representa aproximadamente 4% do consumo nacional de energia durante a época das cheias. Entretanto, durante a escassez das chuvas na região norte, sua contribuição para a geração de energia é reduzida. Desta forma, o abastecimento não está atualmente em risco, já que representa um percentual mínimo para a composição do sistema elétrico no Brasil.